o pessoal trabalhando na carreira que eu achei tão vendo gente não pegue você que não tem experiência não pega ó certo pessoal eu não mato bichinho pegando só aqui para não acabar levando uma picada olha que bonito esse bichinho é só lembra gente não pegue quem não tem experiência eu pego bastante eu tenho no meu canal do youtube e lá tem os vídeos que eu pego cobra bem maior tá bom esqueça um filhotinho olha as presas dela certo galera gostou aí curta aí ó aí ó dando um bem vindo para vocês aí ó que legal e aí